Queridos, vamos fazer uma questãozinha sobre um tema importante que nós vimos nessa aula recente. Nós vamos fazer uma questão sobre excreção. Olha para lá para a gente matar isso. Vamos lá. 20 pessoas normais beberam cada uma delas 2 litros de água no intervalo de 2 horas. Caramba! 20 pessoas normais beberam, no intervalo de 2 horas, beberam 2 litros de água. Obviamente, você já está imaginando que o volume urinário vai aumentar. É isso? A seguir, temos os gráficos que registram as médias das variações dos volumes urinários e das concentrações do hormônio antidiurético no sangue em função do tempo. Vamos lembrar um pouquinho? Olha para mim. O hormônio antidiurético foi um dos últimos que eu falei lá quando mostrei o néfron. O hormônio antidiurético, ele faz o quê? É o último... Olha, vamos lá. Antidiurético. O que é diurese? Perda de água na urina. Antidiurético evita a perda de água na urina. A tuba... A tuba, desculpa. A tuba onde? No ducto coletor. É o final. É a última reabsorção de água que a gente pode ter. Quando a urina está muito diluída. E é exatamente aquele hormônio que é inibido pelo álcool. É a vasopressina. Lembra que eu falei? Porra, quando você bebe muito, por que aumenta o volume de xixi? Porra, porque simplesmente o ADH vai ser inibido. Então, o ADH vai ser produzido quando? Em que circunstâncias? Quando o volume de urina está muito alto. Então, se o volume de urina está muito alto, o ADH é produzido. E ele faz o quê? Ele diminui o volume de urina, gerando uma reabsorção de água. Então, sabendo isso, você vai matar com tranquilidade. A análise dos gráficos permite concluir que... Tem os dois gráficos. A concentração do ADH e o volume urinário. O que o gráfico está mostrando? Olha lá. Volume urinário e concentração de linha contínua, linha tracejada. Quando o volume urinário aumenta... Quando o volume urinário aumenta, o que acontece com a concentração de ADH? O que é o ADH? É um hormônio antidiurético. Não é isso? Hormônio antidiurético significa o quê? Ele evita a diurese. Se o cara está com um volume urinário muito alto, é porque, com certeza, ele não está produzindo ADH. Porque quando ele começa a produzir o ADH... Olha lá. O ADH começou a subir. O que acontece com o volume urinário? Ele desce. Provavelmente, esse cara aqui, de repente, para ter esse volume urinário muito alto, ele acabou de tomar dois litros d'água, o organismo dele está precisando realmente eliminar mais água porque ele tomou em duas horas dois litros d'água. Então, nesse momento que ele está precisando eliminar mais água, há uma inibição realmente ao ADH. Passado esse primeiro momento, o que vai acontecer? O ADH volta a atuar para ele não continuar perdendo água na mesma velocidade que estava antes. Ele precisou perder água em uma velocidade grande. Por quê? Porque ele bebeu dois litros d'água em um curto espaço de tempo. Então, o que você percebe no gráfico é que a relação entre a concentração de ADH e o volume urinário são inversamente proporcionais. Não é isso? Quando o volume urinário está alto, é porque a concentração de ADH está baixa. Quando o volume urinário baixa, é porque a concentração de ADH está alta. É só acatar a resposta. Letra A. O hormônio ADH tem efeito diurético. Não. Tem efeito anti-diurético. O volume urinário não tem nenhuma relação com a secreção do hormônio ADH. Claro que tem, né? Só sabemos que tem. 3. 3 não ser. Há uma relação diretamente proporcional. Opa, opa. Direta não. Inversamente. Quando sobe um, diminui o outro. É o que o gráfico está mostrando. Letra D. O aumento do volume urinário influi sobre os rins, inibindo a secreção do hormônio ADH. Pelo amor de Deus. Quem é que produz o ADH? Nós falamos isso. Quem produz o ADH é o lobo posterior da hipófise. Não é o rim que produz. Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver. É a hipófise. Correto? Então só pode ser letra E, cara. Só pode ser letra E. Há uma relação inversamente proporcional entre a concentração do hormônio ADH e o volume de urinário. Claro, quando o volume de urina está alto, a concentração de ADH no sangue está baixa. E isso aconteceu porque o cara bebeu 2 litros de água e tinha que eliminar. Depois aconteceu exatamente o inverso. Portanto, o cara, letra E. Percebeu? Então, cara, ADH, hormônio antidiurético, produzido aonde? Hipófise. O que ele faz? Evita a diurese. O que é diurese? Perda excessiva de água para a urina. Ok? Fechou.